Oi e oi pessoal, aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um episódio da nossa série Jogando Parque Tech Onde a gente tem aquela difícil missão de fazer com que o nosso parque seja o melhor parque de diversões do mundo A gente tá bem longe disso, na verdade, a gente já não tá muito bem de dinheiro As coisas não tão avançando tão rápido assim, mas calma que tudo vai dar certo No último episódio a gente colocou alguns brinquedos novos, que é esse aqui, que é bem tradicional De parque de diversão e tem esse aqui também Meu Deus, as pessoas ainda estão com sede, eu vou colocar mais uma coisa de bebida pra vocês pessoas Mas vamos comprar, né? Já botei tanta coisa O que mais? Vou botar mais um de soft drinks aqui então, eu acho Que daí chega, já vai tá cheio de bebida pra vocês comprarem, gente E outra coisa, muitas pessoas falaram que tem sim como andar nos brinquedos Que tem o iconezinho da câmera aqui Só que não, esse iconezinho não é pra andar no brinquedo, é só pra centralizar o brinquedo na tela Então, por exemplo, se eu apertar aqui, vai centralizar pra lá Não é pra andar, se tiver algum mod ou alguma coisa que permita que eu ande nos brinquedos Me avisem que eu com certeza vou baixar pra gente poder andar neles, beleza? Mas a questão é Eu acho que a próxima etapa do nosso parque vai ser construir uma próxima montanha-russa A gente já colocou vários brinquedos novos Acho que as coisas estão se caminhando Deixa eu ver o que eles estão pensando sobre a entrada Estão falando que é barata a entrada Então vamos botar 4 reais então, a entrada Porque a gente tem que lucrar mais, né? Pra poder fazer essa nova montanha-russa que a gente quer fazer Eu acho que quando chegar nos 2 mil aqui já é um bom valor Olha, a fila desse aqui tá enorme, gente Eu não sei se eu não vou ter que aumentar a fila desse brinquedo Vou botar 10 reais E o pessoal continua indo Eu vou aumentar a fila desse brinquedo aqui, gente Vou fazer isso agora Deixa eu destruir aqui Gente, desculpa aí, pessoalzinho que tava na fila Vocês já vão poder vir de novo, tá, gente? Não surtem Vamos arrumar a fila aqui e fazer ela maior Ok, fizemos uma fila em espécie de zigue-zague Que eu acho que vai funcionar Vamos ver se o pessoal vai voltar pra cá Vou botar mais decoração nela agora Eu não tava gostando daquela que tapava Eu não conseguia ver se tinha gente usando a fila ou não Vou colocar essa Ivy aqui Eu acho que vai ficar muito bonitinho se colocar tipo assim, ó Espaçado nesses espaços que tem aqui no meio Fazer uma fila diferente, mais tropical assim Olha, o pessoal já tá vindo formar a fila de novo, gente Que isso, o pessoal ama esse brinquedo Com certeza o brinquedo que vai se dando lucro até agora no nosso parque é esse Eu vou baixar isso aqui de novo Se bem que o pessoal, eles tão entrando ainda Beleza Vamos esperar o pessoal entrar aqui de novo Porque acho que era aquilo aí que tava nos dando lucro Alguma coisa quebrou O que que quebrou? Ô, droga Tá, mas acho que o mecânico já vai pra lá Deixa eu pegar o mecânico e levar pra lá Mecânico, venha para cá Vou te colocar pertinho aqui, ó Pronto Tá lá Roda a nossa montanha russa, ela tá com fila Isso aqui vocês lá querem pra colocar com um negócio de sair lotado Deixa eu botar então que ele tá aqui no full Que eu tinha esquecido de colocar E beleza, as coisas estão se encaminhando novamente pro nosso parque Será que eu tenho que colocar mais decoração aqui? Cadê aqueles rufos que tinha? Aqui Era esse aqui que a gente tinha colocado, né, antes Eu vou seguir a mesma temática colocando essas coisas aqui assim Pronto Ficou uma coisa meio praia Um clima meio praia E a fila tá indo lá Beleza Assim que a gente tiver dois mil dólares Eu vou fazer a nova montanha russa Só que vamos ver qual pode ser, pessoal Ok, gente A gente já tem uma montanha russa Que o nível de intensidade dela é alto Eu acho que ficou high, pelo menos Ó Intensidade very high É muito alto o nível de intensidade dela Então vamos fazer uma montanha russa Para os pequenos Para as crianças Para que eles possam usar a montanha russa e ser feliz Deixa eu ver Tem essa bobsledger Tem a alpine Junior coaster Talvez uma junior coaster Vamos fazer uma junior coaster Que é para os fedelinhos Que vêm passear no nosso parque Bonitinhos Dá uma voltinha Pronto Acho que assim tá bom de carrinho Talvez até seja grande demais Mas beleza Fazer uma reta aqui Uma curvinha assim E vamos começar a subir Com corrente Ah, corrente só dá pra botar nessa Então tá, vamos lá Ah, ela pode subir Ah, ela pode subir girando Ah, tá fofo assim, gente Olha que amor Tá Agora, peraí Vamos pensar aqui Ela é pra ser junior, né Lembrando, gente É para criança Essa montanha russa Então não vamos fazer nada muito extremo, não Senão as crianças não vão querer andar E não é o nosso objetivo A gente quer que as crianças consigam andar nisso aqui Com felicidade Sorrindo Alegres Com alegria de viver Tá, tem uma mini caidinha ali Agora ela vai cair assim E vai cair girando Pra lá Deixa eu ver com que velocidade Ela vai chegar ali, gente Será que as crianças vão querer andar nisso, hein Tô com medo que fique muito radical Deixa eu ver O teste Nem sei se ela vai conseguir subir aquilo ali Conseguiu Quase parou Iêêêê Tá, acho que tá muito rápido Calma, criança A gente vai diminuir, então A velocidade um pouquinho pra vocês Tá bom assim, crianças Não tá radical demais pra vocês Pra junior coaster Eu tô achando que tá meio radical demais Isso aqui Posso botar freio também Caso ela fique muito rápida É Se ela ficar muito radical A gente diminui ela aqui depois, gente Ah, ela tem essa caída pronta aqui, ó Que eu nem tinha visto Agora fica em linha reta Deixa eu ver como ela tá ficando de longe, gente Olha, eu achei que ela tá divertida desse jeito Só espero que ela não fique muito intensa Que não é a nossa intenção com isso aqui Não, mas ela tem que tá numa vontade de boa aqui, gente Agora aqui eu vou botar um freio Só pra ela dar uma diminuída Ok, foi, agora a gente tira Agora ela vai descer até o chão Ih, tem problema com o fornecedor da nossa loja Pra quê? Pra quê? Problema com esse pessoal da loja, hein? Vamos ver como ficou isso aqui, cara Vamos botar a entrada Se bem que tem que ser aqui a entrada e aqui a saída, eu acho Aliás, deixa eu testar primeiro Vamos ver como vai ficar isso aqui Tô nervoso, gente Eu tô nervoso Que ela fique muito rápida Ai, cara Por favor, não fica muito radical, não, filha Imagina as crianças Eu tô tentando imaginar as crianças Elas vão se gritar de dor Ou de desespero, de pânico Ou se ela vai funcionar direitinho Ah, o freio lhe dá uma boa segurada, né Tá, por favor, montanha-russa Não fique muito extrema Só isso que eu te peço Médio Médio Tá bom, médio é bom Médio é bom No caso dessa montanha-russa Vamos abrir ela aqui Eu gostei da fila rosinha assim, gente A outra montanha-russa é amarela, né? Vamos fazer essa ser rosa mesmo Rosa com azul Pronto Assim tá fofo Vamos fazer a fila ser pontilhada Um lado vai ser azul Outro lado vai ser Vocês já vão entender, gente Do que que eu estou falando Juro pra vocês Que tudo vai fazer sentido em breve Sim, gente Eu tô contando que essa montanha-russa Vai fazer sucesso Então Por isso que eu tô fazendo fila Desse jeito aqui Será que vai ter que ser só assim Minha fila? Eu queria que ela fosse maior Tá, assim tá bom já De fila, então Se precisar de mais fila A gente faz depois Deixa eu fazer a saída dela Tem que puxar isso aqui Pra cá também Aqui, muito bem Muito bem, muito bem Aqui Foi Deixa eu abrir E pintar ela Tá aberto agora Quanto custa pra andar nela? Três reais Tá, por enquanto Vamos deixar esse valor mesmo Vamos ver O trilho Eu quero que seja desse rosinha aqui Tá, aqui foi Deixa eu ver Essa parte aqui agora Essa aqui, ó Azul, será? Vamos deixar ali azul Aqui eu quero rosinha Como é que eu faço Pra ficar rosinha assim, ó Rosa, rosa Ah, ela tá fofinha, gente E isso aqui que é preto Deixa eu ver aqui Que eu posso botar aqui Cor aqui Será que se eu fizer pilastra rosa Acho que tudo rosinha Fica mais legal, gente A gente faz o trinho O trem azul Rosinha mais fraco Mais pastel, assim, ó Daí o trem sim A gente faz Ser azulzinho Tá, as pessoas estão vindo Na nossa nova montanha russa Tem que botar decoração nela Deixa eu ver o que tem de Nature aqui De flowers Muito bem Agora chegou na hora De decorar Essa nossa fila Como ela é pra ser toda Pra criança e bonitinha Deixa eu botar só aqui Pra ela sair cheia Eu acho que a gente pode colocar Fazer realmente Uma coisa De florzinha Mais, tipo Bem cara clássica De parque De diversão Que eu acho que vai ficar legal Deixa eu ver o que tem aqui Tem umas fontes Mas eu não sei se essa fonte Vai ficar legal Não Deixa eu ver o que tem de árvore Ah, deve ter aquelas árvores bonitinhas Que são desenhadinhas De parque mesmo Tem uma sakura Uma árvore de sakura Deixa eu ver o que mais tem aqui Essas árvores aqui Eu acho legal Que são bem de parque de diversão mesmo Meio alguma coisa encantada Assim Vou botar aqui no meio Por exemplo Uma árvore ali Será que cabe uma árvore Aqui no meio Da espiral Pra parecer que o negócio Vai bater Na árvore Aqui mais uma Vou botar uma aqui assim Chuva Vendo um guarda-chuvas Agora é a hora, gente Pronto Vou botar mais umas árvores Dessas aqui assim Na entrada, eu acho Tem umas árvores quadradinhas Também que são fofinhas Vamos colocar as quadradas Nessa volta aqui, ó E aqui, pronto Que é o finalzinho dela Ó, mas acho que o pessoal Tá gostando dessa montanha-russa, gente Pelo menos ele está Todo mundo andando E aqui vamos botar Essas redondinhas No meio de cada quadradinho Assim, ó Ok, mais uma Foi Ó Acho que eles estão gostando mesmo Vamos colocar os bancos Aqui então E gente Vocês perceberam que a gente Não está perdendo dinheiro? Fico muito feliz com isso Com o nosso pai Será que não está falindo Para variar um pouco Deixa eu ver O que vocês estão pensando aqui Tá barata? Cinco reais então Ok? Então tá ok O tapete quebrou Deixa eu dar uma olhada No resto do nosso parque, né Que a gente não pode esquecer Ó, o carro-choque Tá com fila agora Tá ótimo Tem muita coisa sem estoque Eu vou ter que contratar Mais um desses aqui, ó Mais um Howler Porque eles não estão conseguindo Carregar as lojas O suficiente, não Pronto, assim eles vão conseguir Essa aqui não tá com fila ainda Deixa eu ver se tem algum brinquedo Que tá flopado Não, os brinquedos parecem Tá tudo com bastante movimento Esse aqui é o que menos Tá com movimento agora Tá dez reais Vou botar nove Que antes tinha fila Acho que era melhor E a casa fantasma Ainda tá com fila Com quatro e cinquenta Vou botar cinco E essa aqui também Ainda tá com fila também Já tá cinco reais Pra andar nela, gente Não vou subir o preço ainda Vou deixar ela aqui Já aquela novidade Vamos deixar ela um tempinho Com preço original Depois a gente vai aumentando aos poucos Deixa eu ver se vai todo mundo andar Se eles pulam alguma coisa Não, eles dão só um gritinho De felicidade Ou seja, eles tão gostando Da montanha-russa Maravilha Era a nossa intenção E a gente já tá com dois mil dólares A gente pode botar mais um brinquedo aí Deixa eu ver o que tem aqui Teacups a gente já tem Deixa eu ver esses mais radicais Tem kart Kart certamente vai fazer muito sucesso Jumper Não sei como é que é esse jumper Vamos botar um aqui também Eu acho Botar o jumper aqui Será? Não sei muito bem como é esse jumper Mas beleza Vamos botar a entrada aqui A saída aqui Pronto Fila em zigue-zague Tá aberto Vamos botar o chão pra cá também E foi Ok Mas muito bem, pessoal Temos uma nova montanha-russa Mais um brinquedo Daqui a pouco a gente pode começar A fazer pesquisa E essas outras coisas E o nosso parque Até que tá ficando grandinho já Ó, gente Tá muito concentrado aqui no meio Mas depois a gente pode expandir ele pros lados também Pra ter mais espaço para brinquedos Então se vocês estão gostando da série Não esqueçam de deixar o like e comentário nesse vídeo Muito, muito, muito obrigado por terem assistido E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo